Hoje vou reforçar o convite para você prestigiar a melhor trilha passeio que vai acontecer em General Câmara. É logo ali, 60 quilômetros de Porto Alegre, logo depois de São Jerônimo. Uma ótima e maravilhosa trilha, sem pedras, mas com muita lama de versão. Para você enfiar o pé e curtir o melhor do Fórum do Estado. Em General Câmara, mais informações, 14.5194479595. É o WhatsApp também. É isso aí, te esperamos lá. O que é carona aí? Claro. Ele para a trilha. É aqui o veículo inteiro. Vamos lá. Aí, é bem seguro, tranquilo? Aqui. Eu vou me sujar aí. Não. Eu posso perguntar para você. É muito mais mesmo. É muito mais o para você. Não. A лишή do Faltad sabor. Ele por além pra você. É. Inscreva-se no canal